Música Tudo está no seu lugar Só na caixa, ouça! Graças a Deus Bota só na caixa, por favor! Graças a Deus Canta comigo bem alto, vai! Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Aumenta o som da voz Tudo está no seu lugar Graças a Deus Rapaziada no pedaço Vamos chegando agora Oh rapaz, chegamos aqui Nesta quinta-feira gloriosa Dia 15 de setembro Metade do primeiro BR Obró O primeiro BR Obró Depois tem o segundo BR Obró Outubro O terceiro BR Obró Novembro E o último BR Obró do ano Que é o dezembro, né? Este é o programa Que está Através deste portal aí, ó Portalguará.com Preste bem atenção, olha Este portal Ele está para o Maranhão, para o Brasil E para o mundo, este portal Olha, eu vou mostrar para vocês aqui Daqui a pouco Uma história linda Sob a terra do poeta Corrêa de Araújo Tá? Sob a terra do maranhense do século João Batista do Vale Já, já Hein? E sob a terra da prefeita Vandê Samoaia Já, já Vou mostrar para vocês Um fato Acontecido Há 10 anos atrás Com uma canção linda E maravilhosa Que Pode ser considerado O hino Da nossa querida Princesa do Mearim É, já, já Bota, bota aí Coloca o portal aí Então vocês que estão Ligadinho conosco Aí em Lima Campos Em Pedreiras Em Trisidela Em São Bernardo Em Lago da Pedra Em Lago do Junco Esperantinópolis Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Liga aí No aplicativo Do teu celular Do teu notebook Ou então No Play Store Da tua TV Como faz o nosso Grande jornalista Sando Wagner Aí na cidade de Pedreira Bota lá Bota na TV lá Bota aí Deixa instalado lá Portalguará.com O mundo todo é assim hoje Aí todo dia você Liga na TV Dos pássaros vermelhos A TV dos pássaros vermelhos Aquela revoada linda Que você vê aí Dos Guarais Rumo a nossa querida E amada cidade histórica De Alcântara É muito linda A revoada Essa é o emissora Massa Essa é o emissora Do Grupo Massa Cada vez mais crescendo Essa é a TV Guarais Que nós amamos De coração e de alma Já já Deixa o aplicativo Vai jogando aí Para os pedreirenses Que estão espalhados Pelo mundo todo Que eles vão chorar Com o que eu vou mostrar aqui Sabia? Aguardem que você vai ver Vai der com o aplicativo Não tira Tá? Olha aqui Olha a nossa De petos aí Eu chego diariamente Aqui vestido de petos A moda masculina Nota 10 Lá no shopping monumental Linda de petos Ó, o homem classificado O homem elegante O homem que quer conquistar Quem ele tem sem chamar Veste de petos Não é verdade? Claro que é verdade Nua e crua Né não? Olha Eu quero de antemão De antemão Tá? Mandar um grande abraço A todos vocês Que estão ligados conosco aí Nessa região linda Do chamado Vale do Mearim O Vale do Mearim É considerado Por todos nós Um vale sagrado Um vale sagrado O vale é onde você Tem Fartura Em bananas Por exemplo Fartura em peixes Não é não? Esse é o grande vale Esse é o grande vale E por falar No grande vale Né? O vale Nós lembramos do poeta João Batista do vale O maranhense do século Não é não? Quantas e quantas luas Se passaram E o grande poeta João do vale Peregrinava pelas ruas Da cidade de pedreiras Um abraço O meu amigo João Aurélio Filho do poeta João do vale João Aurélio Ó Coração batendo aqui Por falar no nome Deste poeta Maranhense do século Né? O homem que peregrinou Por exemplo Na rua da Prainha Onde conheceu Um grande amigo Chamado João Pistó Grande João Pistó Que tem o T no céu O homem que peregrinou Pela rua da Golada Né não? Lá na atriz dela Onde tinha A formiga do Gainha Ha 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 O homem que peregrinou Pela rua do Cantinho E dizia numa das suas canções Que ele se sentia feliz Porque os amigos dele Eram doutores E era o João Ninguém Mas quem foi o poeta João Batista do vale Dona Cláudia Um beijo pra senhora Aí a beira do rio Mearim Um beijo pra senhora Um beijo para todas Essas pessoas Que estão ligadas conosco Como meu amigo Poliarte Meu amigo Polguete Minha comadre Sérgio Helene Todas essas pessoas Lindas não As meninas Maravilhosas A Edma A Edna Da família Pinheiro Ligado A minha amiga Luciméria Minha amiga Ismênia Né não? Todo mundo Meu amigo Luiz Eduardo Holanda Abrauna Que preferiu Ter um sítio lá No Pindaré Mas de vez em quando Tá na cidade de Pedreiras Né não? A princesa do Mearim Né não? Ó que coisa bonita Falar de todas as ruas Como do Engênio Do meu amigo Aí do Hotel São Pedro Né não? A minha amiga Jussara Meu amigo Neto Do Hotel São Pedro Um hotel lindo Imponente hoje Na cidade Também o Hotel Princesa Que fica ao lado Da Praça dos Jardins Né não? Do lado da Praça dos Jardins O monumento Aquela obra A Praça dos Jardins Né não? Pedreiras Do Filipinho Né não? Onde morava O doutor O doutor O doutor O doutor As famílias que já pereceram Dito dos Jardins Maravilhosos Amada Que vem no sangue Quinto lugar Aguardando você aqui Mais ainda Exatamente Exatamente Sejam na terra Nos festivais Acontecem esse ano Então não perca essa oportunidade Músicos Poetas Compositores Intérpretes Essa é a sua vez De participar Do segundo festival de música Ou poesia Samuel Barreto Que acontece em pedreiras De 7 a 9 de outubro As inscrições são gratuitas E a premiação É maravilhosa No festival de poesia Além da premiação em dinheiro E do troféu Samuca Você também participa Da coletanha Da semana cultural Samuel Barreto Não fique de fora dessa Aproveite essa oportunidade Se inscreva através do site Até o dia 20 de setembro Aguardamos a todos Parabéns Olha Pega atenção Pega bem aqui Há 10 anos atrás Eu recebi um título Porque eu sou filho de pedreira Eu não podia receber um título De cidadão Mas recebi um título De amor à terra Beneméritamente falando Lá da Câmara Uma espécie de um sócio Benemérito da cidade Está entendendo? Foi na Câmara Municipal Aí meu amigo Eu quero abrir um parênteses Para mandar um abraço Para este grande poeta Chamada Paul Goet Esse grande poeta Chamada Paul Goet O Paul Goet Que é um empresário Bem sucedido E acima de tudo Um homem de uma verve De uma inteligência Fantástica Um homem de uma capacidade In vulgar Essa que é a verdade Ele com o Manuel Martins Eles Conseguiram Retratar Numa música A história linda Da cidade de Pedreiras Com a atriz dela Que hoje é do Vale Vamos ouvir um pouquinho Primeira música? Vamos lá Joga no ar Vamos lá Seu moço Vou pegar minha canoa E descer o meari É Eu sou da terra de de ouro Sou da terra de João Sabe do poema que eu te fiz Falando das almas nuas Sobre a ponte que caiu Pois quem ama não divide Mais alguém te dividiu A triste dela não é mais aquela Rua do tamarim Engole seu azedo Na marmorana onde plantei meu medo Carrego a cruz para Jerusalém O aeroporto onde pousou saudade Virou rua da cidade E a periferia Nocauteada sem mostrar a cara Como formiga na floresta eu vi A pedra grande Seu dinamitada Contrariando a sua geografia Navegando a linha imaginária Nas águas calmas Onde a dor se dividia É Guapá O teu mergulho é vida João Muniz Hoje teu boi não dança Que arroba Tua alegria é lida Tão de bronze Tua arte não me cansa Tão de bronze Tua arte não me cansa Petrelhas Padroeiro Benedito Rua da Golada E Goiabal Rua da Boiada Vem gênio e seringal Petreiras Eu cantar é mais bonito Petreiras Eu cantar é mais bonito Maravilha, né? Linha imaginária Olha, você lembra Daquele programa que tinha na Rede Globo Das dez melhores músicas Tenho certeza Que se ainda tivesse Linha imaginária Estava entre as três Né não? Mas Para fechar com chave de ouro Essa Esse comentário Lindo Que eu achei lindo E vou achar mais Cada dia que passar Mais lindo ainda Sandro Viva Vanessa Muito mais E todos vocês Meus irmãos pedreirenses Que eu vos Eu os amo Tá? Os amo de coração Coisa muito bonita Não é não? Agora Há dez anos atrás Eu e meu amigo Lorival Bogeia Que é o diretor Proprietário do jornal Pequeno Estávamos há dez anos Quando esta música Foi lançada Na casa De um então De uma então Família muito conhecida Dessa cidade Que vocês Agora Vão ter a oportunidade De ver as pessoas E cantamos essa música Ao vivo E foi o maior sucesso Hoje no Youtube São milhares Milhares e milhares De Visualizações Pedreiras Princesa do Mearim Zé Cirilo Lorival Bogeia E uma galera Tipo brinco Acima do Arriba Cantando pra você Canta Depois que terminar o canto Cola e volta pra mim Porque esse primeiro bloco Foi fantástico Ora Mais fantástico É você Pedreiras Princesa do Mearim Vamos cantar Lorival Cantem Vamos lá Dez anos atrás Vai lá Sobre a ponte de Caíro Pois quem ama não te finge Faz alguém te dividir A briga eterna não é mais aquela Que o ar e o camarino Mota o seu azeiro Na barro na vida Vai ser meu lindo Carrega a cruz para Jerusalém Vai aeroporto De que os outros lados Virou rua da cidade A periferia Nocauteado Sem voltar a casa Como o pulmão da bola É meu fim Agora tá me sentindo na mitad Contrariando a sua geografia Tá vendendo a minha imagem Na área As águas calvas Todo mundo se dividia Pega a pá Já o teu medo É vida Vida Porta zos É desampunir Hoje teu poe não dança Na árvore E a roupa, tua alegria é linda Jão de bronze, tua arte não me canta Jão de bronze, tua arte não me canta Pedreira, padroeiro, minitito Na festa tá envolvendo Rua tá colada em Goiagual Rua tá bolhada em Gênesis Pedreira, teu cantar é mais bonito 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 Vamos lá, pessoal, faz assim Olha, nós estamos de volta e nesse nosso retorno eu quero... Parece-me que, meu amigo Eliel Parece que, deixa eu ver aqui, onde é que tá a foto? A foto da minha amiga Ana Margarida Goulart Ribeiro Coelho de Souza Eita esposa do meu amigo Álvaro Coelho de Souza, Alvinho Alvinho, mas ele é Alvinho de todo jeito mesmo Ana Margarida, rapaz Rapaz, deixa eu ver onde é que tá a foto de Ana Margarida aqui Ana Margarida que tá completando hoje 4.8 Rapaz, tem muito pra viver ainda, né? 4.8, né? É uma figura humana maravilhosa Uma mulher que tuteira, né? Que tuteira, né? Vamos já mostrar aqui a foto da Margarida Mas enquanto a gente não encontra A gente vai lembrar Que a Rainha Elizabeth II Decidiu como seria seu carro funerário Rapaz, só dá a Rainha Elizabeth, né? Enquanto o caixão da Rainha Elizabeth Que morreu no dia 8 de setembro A 96 anos passa pela rua de Londres É admirado por milhões de pessoas ao redor do mundo Um pequeno detalhe do carro funerário chamou a atenção O veículo que leva o caixão da monarca Foi projetado para ser iluminado por dentro Com o objetivo de mostrar o caixão claramente No entanto, o que muitos não sabem É que isso na verdade foi uma ideia da Rainha Rapaz, a monarca é a monarca, né? Apesar de ter uma contestação de britânicos E do mundo inteiro que Não, a monarca é os monarcas Acaba com isso aí e tal, tal Mas até hoje tá lá, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês o nosso centro elétrico Rumando para 100 anos 99 anos do centro elétrico, né não? Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Que Deus proteja a família Gonçalves Mostra o centro elétrico, mostra aí Pra conserto, reforma ou até construção O centro elétrico tem a melhor solução Eletro, hidráulico, iluminação Tecnologia e climatização Ferramentas tem, pisos e tintas tá na mão O centro elétrico tem, tem, tem a melhor solução O centro elétrico tem, 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 tem a melhor solução O centro elétrico tem Grande abraço a vocês de Pedreiras A vocês de Lima Campo ligando pra gente Aqui é o monte, o zap aqui é o monte, é o monte Olha, o grupo conterrâneo pedreirense tá todo feliz Pedreirense na ilha O meu amigo Raimundo Sitaru Bezerra em Recife Tava lá na TV ligada assistindo, né? Minha amiga Lucelena Bezerra, rapaz Abraça em Brasília, né não? Rapaz, o mundo mudou muito, né? Olha o mundo lindo, né não? Agora eu quero mostrar as casas Vidal Alguém aniversaria hoje, aniversaria? Hein? Com certeza? Então, mostra aí onde tem presente, mostra aí Libere toda a sua beleza com a nova coleção de bolsas nas casas Vidal E olha só esses modelos da Petit Jolie Couro fino Guedes Sete E para aquela sua viagem especial, temos uma linha completa em mochilas Malas Frasqueiras Tudo pelo menor preço E aceitamos todos os cartões Casas Vidal Sempre com novidades para você Olha, vou mostrar a foto dessa mulher maravilhosa Sempre está conosco nas parazes de Paris Coatira Com esse rapaz fantástico Que é filho de Dona Fátima E do meu querido, esse casal amigo Seu João Alberto, que se foi Espiritualmente espero, Margarida Que eles tenham te abençoando com o Enzo, né? Dona Jesus E toda essa família linda Tá aqui, ó Hoje ela tá completando 4.8 Olha aí, ó Bonita ainda, Margarida, né? Aqui não tem Botox, não Aqui é perfeito, não é, Margarida? Olha, Margarida aí com o Álvaro, né? Ontem estavam torcendo pelo Flamengo, né? Ganhou de 1 a 0 São Paulo Só pode endurecer o caldo, né? Margarida, parabéns, felicidade Para você, para o Álvaro Esse casal maravilhoso que eu gosto Grande beijo para vocês todos, tá bom Que legal, né? Olha, veja bem aqui O nosso CEAP Ontem a nossa querida Natália Esteve aqui conosco, né? Pode jogar aqui só para a gente Então Falando sobre o microcrédito Sobre empreendedorismo Empreender Olha, vocês que estão em Pedreiras Vocês que estão em Lima Campos Eu tô recebendo Aqui tem duas pessoas de Lima Campos Que estavam assistindo pelo portal Gorá Falando já quem são Ora, o que que acontece? Vocês querem empreender Querem um dinheirinho Que é 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil Do CEAP e microcrédito Vocês vão ligar para esse número aí, ó 2107 2037, ó Aliás, 30, 27, ó 2107, 30, 27 A Mara vai dizer Alô, CEAP Brasil Aí você vai conversar com ela Venha aqui em São Luís Na Rua Grande Da Fonte da Pax União Vai lá, faz o seu cadastro Quem sabe Se não é oportunidade Que o CEAP validar De ter o seu negócio aí em Pedreiras É não? Hein? Na Trisidera do Vale Em Lima Campos Hein? Em Lago da Pedra Não, a terra da minha amiga A Mara Jorge Quem é Como é que você não pode ter isso aí? Veja bem E tem o projeto Saniar Para você que está precisando De uma caixa d'água De uma fossa Para ter melhor qualidade de vida Viva o CEAP Brasil Joga aí, vamos lá Os nossos clientes Parabéns Coisa bonita, né rapaz? Coisa linda, mamãe Não é não? Olha, eu quero parabenizar A todos vocês que fazem As 15 lojas da Zótica Verde Comandada pela Lindalva Pelo Ígua de Nevegas E lembrar que tem a promoção aí, ó Não para Não para a promoção da Zótica Verde Olha aí, ó Armação de grausada ou quebrada Vale de entrada nos seus óculos novos Tá vendo aí, ó Quem faz isso? Óticas Verde Melhor pra você Sempre Sempre melhor Vá visitar Vá visitar O belo comercial Dunas do Calhau Dunas do Calhau Lá no Calhau Sensacional Lindo demais O comercial Dunas do Calhau A gente mostra o vidro amanhã, tá? Mais uma vez Vamos lá Olha Eu quero que Eu quero Veja bem aqui Ah, essa notícia aqui é importante Aqui, ó Por que seu carro não pode mais ser apreendido em blitz de trânsito? Não pode mais, você sabia? Você sabia que não pode ser apreendido em blitz de trânsito? Quer ver? Ouça aqui, ó A pressão do veículo, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, não é uma medida administrativa Como são a retenção e a remoção Reter, botar em cima aí e levar A apreensão é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro Ou melhor, erra Erra Em 2016, a CTB passou por uma série de mudanças com a aprovação da Lei 13.281 Uma delas foi retirada da penalidade de apreensão do veículo Mas isso ainda não causa certa confusão Ainda causa certa confusão entre os motoristas Porque embora a lei tenha sido revogada o inciso 4 do artigo 256 do Código Brasileiro de Trânsito Que citava a apreensão com a transpossível penalidade Ela o manteve nos dispositivos infracionais Pega a minha atenção, você entendeu? Você entendeu, não entendeu? Se você não entendeu, sabe uma coisa? Você tem certeza absoluta que o nosso Uniceuma Faz todos os alunos entenderem melhor O que é o ensino universitário e fazendo sucesso aí pelo mundo afora Viva o nosso Uniceuma Veja aí, chama aí, cola que eu volto já Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É, a Universidade Selma Se parece cada vez mais com o seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Eita meu amigo Sandro Wagner Cabelos se vão, cabelos tem, cabelos se vão, cabelos volta Abraço, pedreiras Minha terra linda e amada Coisa boa, né? Olha, deixa eu ver aqui o nosso Deixa eu ver aqui Ah, rapaz Olha o sucesso dessa suíte praia Meu amigo Paulo Coelho É uma coisa fantástica, né? Tem fila pra conhecer Mas essa fila é só pra reserva Porque não pode entrar essa fila toda lá Não é bom? Joga a suíte pra aí, cara Vamos lá Apenas me desperté E ao mirarte recordé Que já todo encontré De tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Veré a sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaya Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres bucabulla E me gusta Lento E contento Cara Al viento Lento E contento Cara Al viento É, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cadê a foto da Play Car, rapaz? Meu amigo Paulo e meu amigo Paulinho Um grande abraço pra vocês aí A Play Car com Um macho que está atacando É pra 37 anos Não é não? A nossa Play Car Na curva do 90 Não é não? E o carinho que o Paulo tem Pela natureza Ele planta mudas Nas avenidas E nos canteiros da cidade Deus te proteja Com esse amor que você tem Pela ecologia Pelo meio ambiente Pelo meio ambiente Parabéns meu querido amigo Dia 7 de setembro iPhone 14 E nós já estamos iniciando aí A pré-venda do iPhone 14 Você aí que está assistindo esse vídeo Quer comprar o iPhone 14? Manda um direct Entre em contato comigo no WhatsApp Vamos agendar o teu atendimento Eu quero que você seja um dos primeiros A ter o iPhone 14 Nossa empresa tem mais de 21 anos de CNPJ Empresa premiada Empresa líder no segmento De manutenção expressa E venda de smartphones Doutor Apple Quebrou Molhou Caiu no chão Doutor Apple É a solução Me chama Olha Em 37 anos de televisão Nós temos que ter respeito Pelo telespectador Nós temos que ser útil A sociedade Eu sempre falo Útil Nós temos que ser úteis Nós que trabalhamos em comunicação E não podemos estar inventando Coisas Dizendo Fake news Não funciona Tá Muitas das vezes Eu acho que em qualquer jornal Do Brasil Qualquer um dele De todas as 5 ou 6 ou 7 emissoras Até na nossa TV Cultura As vezes o jornalismo Divulga uma nota Num jornal Não é não E na comunicação E as vezes Vem um direito de resposta Da pessoa Não é bem isso E tal E é um direito Da pessoa Dizer assim Olha Pedimos desculpa Bababá Bababê Bababá O fato não é esse Pronto Acabou Não é não Isso faz parte da vida Do profissional De jornalismo Em toda e qualquer televisão NSNet Meu amigo Sandro Como é que está Nossa NSNet É na região de São José do Ipambá Vem vem Vamos lá Atenção, atenção Praia de Panacuatira Praia de Ponta Verde Sítio do Apicom Itapari Cidade Nova Mutirão Navegue para o futuro Com a internet 100% fibra ótica Da NSNet Mais velocidade e estabilidade Pra você e sua família Maratone suas séries Assista seus filmes favoritos E jogue online sem travamentos Assine agora mesmo Os melhores planos pra você Autorizada pela Anatel Cadastre-se 98 988381012 Ou 98 99181 2264 Ou pelo site NSNet.micweb.com.br Vejam só que notícia maravilhosa Principalmente para a família desse rapaz E para um exemplo Pra você que é jovem Que tem tudo Às vezes tem até uma bolsa Pra estudar E não dá valor Pelo que você tem Pois esse garoto aqui Ele estudou na rede pública Isso aqui É furo Exclusivo aqui no Zé Maranhense que estudou na rede pública Peca atenção Olha a cara dele aí É aprovado em 5 universidades nos Estados Unidos 5 Olha aí Primeiro passo é acreditar Eu não falei aqui pra vocês Que a missão da nossa igreja messiânica É acreditar Você não pode ser pessimista Você tem que acreditar nos seus sonhos Você tem que acreditar naquilo que você disse Eu vou conseguir Se eu quero conseguir Eu vou lutar por isso E você consegue Acredite naquilo Olha aqui Depois de uma vida inteira estudando em escola pública na Grande São Luís O estudante maranhense Pedro Felipe Prado Foi aprovado em 5 universidades nos Estados Unidos Neste ano de 22 Olha que façanha cara Ele conquistou bolsa de estudo em Universidade da Flórida No Temple University Na Filadélfia Na Pensilvânia No St. Louis University St. Louis Missouri No Colégio da Pensilvânia E na Notre Dame College em Rio Rapaz eu vou te contar Meu amigo Que coisa linda Parabéns Que orgulho não deve ter o pai desse rapaz aí né 5 universidades Meu amigo Estudar é estudar Tá Malandrar é malandrar Estudar é estudar Pronto final Morreu Maria Preá Se dá pra fechar isso daí né Não E se morreu Maria Preá Nós vamos embora Vamos deixar muita notícia pra amanhã Por exemplo Temos aqui ó Alumar abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz Alumar tá abrindo isso aí ó O que que tem mais aqui Proporcionando qualidade de vida Bairro da Península da Podradaria Se consolida como Pólo de serviço Gastronomia e lazer Não tem nenhuma dúvida Que tá bombando aí a Península né Tá bombando né O que que tem mais aqui O que que tem mais aqui Deixa eu ver aqui Ah um grande abraço Ao meu amigo Tito Moura aí Do Purificador Europa Grande Tito Moura Eita coisa boa Eu vou deixar com um cara Um gaúcho Que tá cantando uma música Que fez sucesso De Elton John Chamado Naquita Canta pra nós Luiz Carlos Até amanhã Tchau Tchau Tchau